Estamos de volta e o prato de hoje é carne de sol com feijão de corda. Ficou com água na boca? Eu também. Então vamos ver o que a Nath Bittencourt mostra pra gente. Vai aí, Nath. Chegou aquele momento que eu tanto amo, hora de aprender receita nova e deliciosa, com certeza. E olha só, vocês sabiam que no dia 8 de outubro foi comemorado o Dia do Nordestino? O dia desse povo tão especial, com uma cultura tão rica, tão diversa, esse povo tão guerreiro. E diria eu, mesmo sendo mineira, que donos das melhores receitas de todo o Brasil. Então que melhor do que a gente aprender a fazer um arrumadinho de carne seca, como diriam os nordestinos. Quem vai ensinar pra gente essa receita especial hoje é o chefe, chefe Marcos Linhares. Seja bem-vindo, viu, Marcos, aqui à Record. E eu queria que você contasse pra gente, então, você é nordestino raiz, nascido no Nordeste. Conta um pouquinho dessa história. A família toda veio do Nordeste, né? Minha mãe é do Ceará, meu pai é do Rio Grande do Norte. E nós fomos criados aqui em Brasília. Eu e meus irmãos, ali na Asa Norte. Mas nasceram lá? Sim, fomos criados aqui, desde criança, desde pequeno aqui. Todo ano indo pra visitar a família, no Nordeste. E aí, sempre cultivando essa tradição nordestina. Agora, Marcos, eu tô vendo aqui, tem muitos itens que são itens nordestinos, né? Típicos, como, por exemplo, as panelinhas aqui. A gente vê a colher de pau. O que que é aqui? Aqui são itens de decoração. Arupemba? Isso. É um item de decoração? É um item de decoração. Olha, que bonito. E em casa, lá no Nordeste, o pessoal costuma ter? Muito, né? Peneiras, essas arupembas, a gente serve dentro delas. Até pra decorar o ambiente, deixar o ambiente mais agradável. Porque o calor é muito grande no Nordeste. Então, esses itens de palha ajudam bastante. A diminuir o calor. Isso. E eu queria saber, então, em casa, no seu dia a dia, você usa? Você usa a colher de pau? Usa essas panelinhas bonitinhas? É muito bonito. E eu queria saber se dá também um saborzinho especial pra comida? Muda bastante. É diferente. Isso. Quando a gente usa bastante manteiga de garrafa, coloca itens de barro, né? Pra poder estar montando os pratos. Isso dá uma diferença no sabor. Marcos, se tivesse, assim, uma comida pra você me dizer que é a cara do Nordeste, qual comida seria essa? O arrumadinho. O arrumadinho? Agora eu quero o arrumadinho com sotaque nordestino. O arrumadinho. Ai, é lindo demais. Eu acho um dos sotaques mais lindos do Brasil, esse nosso Brasilzão tão diverso, né? Então, você vai ensinar pra gente o arrumadinho hoje, que é um prato bastante típico. Vocês comem bastante, assim, no dia a dia? Isso. De manhã cedo, quando o pessoal vai pra Lida com o gado, e aí de manhã. Já de manhã, é servido no café da manhã do nordestino. Que tem que dar força, né? Exatamente. Pra aguentar o dia todo. Isso mesmo. Olha, é uma cultura maravilhosa. E algo, assim, da cultura, curiosidade que você pode estar trazendo aqui pra gente também? Ah, o nordestino, ele, de manhã cedo, antes de sair pra Lida, monta aquela mesa bonita, com bastante itens diferentes. Aí vai a macaxeira, vai pra mesa, vai o cará, né? Que o pessoal do sul chama também de inhame, ovo de capote, carne de bode, tem muita coisa forte. Muita coisa forte. É uma culinária bem diferente, bem única também, né? Que conquistou todo o Brasil. A gente vê pessoas do Brasil todo correndo pra restaurantes nordestinos em busca disso. Aqui em Brasília, principalmente. Muitos nordestinos vieram na época da construção de Brasília. E aí deu-se origem a esses restaurantes, igual o nosso. Que também serve a carne de sol, o bode, a galinha caipira. Vários itens da culinária nordestina. Fiquei curioso agora, quando um brasiliense vai atrás da comida nordestina, qual prato que ele mais busca? Geralmente é a carne de sol, que é um prato mais comum de se servir aqui em Brasília. É maravilhoso, né? Então vou fazer o seguinte, Marcos. Você agora vai ensinar pra gente esse arrumadinho de carne de sol. Gente, eu já tô com água na boca só de pensar. Vocês imaginem, o cheiro aqui, mesmo antes de cozinhar, de ligar o fogo, já é gostoso. O ambiente já fica com o cheiro, né? Ah, é maravilhoso. Então a cozinha é toda sua, você vai ensinar, eu vou ficar ali aprendendo tudo, combinado, Marcos? Tudo bem. Então fechado. O arrumadinho de carne seca, que é lindo demais esse sotaque, é com você, Marcos. Manteiga de garrafa. Uma porção bem generosa, tá? Aqui é a carne de charque, ela já tá desfiada. Aqui vai ser mais ou menos uns 250 a 300 gramas de charque. Serve duas pessoas, tá? A gente vai deixar o charque fritar bem. Ele já foi dessalgado, desfiado. E agora a gente tá fritando ele pra dar uma crocância. Aí, como vocês podem ver, eu vou colocar um pouquinho mais de manteiga. A manteiga, pessoal, manteiga de garrafa é a manteiga que vai fazer com que o prato dê a finalização certa, porque ele vai fritar bem a carne. Enquanto a carne vai fritando, eu vou apresentar pra vocês aqui, ó, a nossa farofa de manteiga. Essa farofa, ela foi feita com cebola picada, bastante manteiga de garrafa e a farinha amarela, tá bom? Na hora de degustar, vocês sentem até a diferença do sabor. Ela fica bem saborosa, tá bom? Por causa da manteiga de garrafa. Então, aqui no Nordeste, né, ou lá no Nordeste, nós usamos muita manteiga. Vou dar início aqui à montagem do prato pra que vocês... Enquanto a carne tá fritando ali, finalizando, eu vou iniciando a montagem do prato. Mais um pouquinho, três colheres, tá? E esse feijão, pessoal, é o feijão fradinho, ou sempre verde, como chama, tá bom? Como o nome do prato é arrumadinho, o feijão vai embaixo. Mais ou menos umas três colheres grandes. E agora eu vou dar mais uma olhadinha aqui na carne. Já tá quase no ponto que a gente precisa, ó. Começando a dar a cor. Você tá vendo que ela vai mudando a cor, ó? Porque ela tá fritando na manteiga. Só mais um pouquinho. E agora, por último, a cebola que já tá cortada, ela vai vir juntamente com a carne de charque. Aqui pode ser meia cebola grande, tá bom? Quem gosta de um pouquinho mais, pode colocar um pouquinho mais. Vamos deixar só mais um pouquinho pra cebola murchar um pouco. E vou dar a finalização do prato. A carne, ela vem por cima do feijão. E a gente finaliza com um pouquinho de cheiro verde. Pessoal, esse é o arrumadinho, ó. Prato típico da culinária nordestina. Uau! O cheiro aqui já tá maravilhoso. Eu tô com água na boca. E, chefe Marcos, eu fiquei, assim, bastante surpresa com a velocidade que o prato é feito. Ele é bem rápido, né? É um prato porque a gente já deixa todos os itens pré-prontos. Como a gente trabalha no restaurante, então a gente tem que ter um pouco de agilidade nesse sentido. Então, o chá que já foi feito anteriormente, desfiado, já deixado no ponto do preparo. Agora, uma dúvida. Essa farofa, ela é toda especial. Mas pra quem tiver em casa, por exemplo, quiser reproduzir, pode usar qualquer farofa? Como que faz essa farofinha aí especial? Tem gente que pode usar uma farofa diferente ou essa típica nordestina. Porque a farofa de manteiga, ela é feita justamente por causa dos ingredientes que são mais fáceis de se encontrar na nossa região do Nordeste. Acho que é a manteiga de garrafa, que sempre é um item único, né? Na nossa culinária. Eu ia falar isso, assim, como a manteiga, ela é presente na culinária nordestina, né? Vocês comem bastante com a macaxeira, que é a nossa mandioca. Ela tá presente na farofa, tá presente ali também. Ao invés, por exemplo, do azeite, usa a manteiga pra fritar. Isso é bastante comum, então, lá. É pela facilidade, né? O nordestino, ele é um povo bem resiliente em tudo. Então, no Nordeste, é mais difícil de você encontrar alguns itens. Mas a manteiga é fácil. Porque em toda fazenda, em todo sítio, tem uma vaca. E ali o pessoal já faz a sua própria manteiga, faz o seu queijo. E aí facilita. Prato feito, tá? Comida prontíssima. O Marcos já vai colocar ali pra gente comer já já. Mas eu vou lançar um desafio aqui agora. Agora, gente, já que a gente tá nesse ambiente maravilhoso, né? Falando aí do dia do nordestino. Marcos, você me ensina a dançar um forrozinho? Que eu sou péssima. Eu nasci com dois pés esquerdos, mas hoje é o dia de aprender. Vou até colocar aqui, olha, o chapéuzinho de Maria Bonita e Lampião. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Dois pra lá, dois pra cá. Ai, gente. Você sabe que eu nunca dancei. É um ritmo mais rapidinho. Esse daqui é o quê, Marcos? Esse ritmo? É shot. É um shotzinho. Dois pra lá, dois pra cá. Gente, nota zero pra mim, mas nota 10 pro Marcos. Aqui na alegria também. Na dança. E agora eu quero ver se é nota 10 também na comida. Vamos lá, Marcos? Simbora. Agora sim, hora da verdade. Olha, já tô com água na boca. Eu amo farofinha. Essa carne deve estar maravilhosa. Chegou a hora, hein, Marcos? Vamos experimentar, hein? Será que é nota 10? Eu acho que sim. Isso aqui é nota 1000, gente. Delicioso. Incrível, Marcos. Incrível. Gostou? Demais, demais. Muito saboroso. A carne fica molhadinha. Ai, bom demais. Marcos, queria agradecer de coração. Deixar aqui também um parabéns, né, pra todo o povo nordestino. Você representando os nordestinos. Tem também algo que você gostaria de falar pra esse povo tão especial, tão guerreiro? Só lembrando, pessoal, que nosso restaurante fica em Águas Claras. E toda sexta e sábado aqui tem forró pé de serra. Pra quem gosta de dançar um forró, sinta-se à vontade, viu? Seja nosso convidado. É isso, olha. Muito bom estar aqui hoje. Ter aprendido essa receita do povo nordestino. Arrumadinho de carne seca. Maravilhoso. Aproveite também você que teve esse prazer, né? Essa possibilidade de aprender essa receita com o Marcos, que é chefe de cozinha. Já faça também em casa. Ou vá até os restaurantes também de Brasília pra comer comida nordestina, que é bom demais. Obrigada, Marcos. Sucesso sempre. E um feliz mês dos nordestinos, né? Beijo, gente. Até a próxima. Agora eu vou comer, né? Vocês me dão licença. Tá delicioso. Tá muito bom. Tchau, 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 Tchau.